Dizem que é o kart que tem a melhor aceleração aqui da Inglaterra. Ele é primo do Ozzy Osbourne. A galera já tá preparada pro assalto. Todo mundo preparado já, galera. Melhor compra que eu fiz aqui pra casa. Salve, Família BR. Mais um videozinho aqui no canal pra vocês. Então, por favor, deixa aquele likezinho no começo do vídeo. Já pra dar aquela fortalecida na nossa parceria. Vocês tanto pediram pra conhecer a galera do meu trampo. Que finalmente vocês vão conhecer, ó. Mas hoje a gente tá vindo aqui num kart. Correr. De boa. Hoje a gente não vai tá tomando uma. Hoje a gente vai tá de boa. Então dá pra gravar aqui tranquilo. Sem tirar a privacidade de ninguém. Essas imagens que vocês viram agora há pouco. Elas são de Birmingham, tá? Então pra galera de Birmingham que ficou triste do outro vídeo que eu falei que passei numa parte feia. Birmingham tem uma parte muito bonita também. Então, aí ó. Estou me redimindo. Beleza? Então, uma olhada onde é que a gente tá, galera. É uma pista indoor aqui. Dizem que é o kart que tem a melhor aceleração aqui da Inglaterra. Obviamente que por ser uma pista fechada, né. Ele não vai ter a maior velocidade final. Então, provavelmente eles devem ter colocado uma marcha bem reduzida. Pra ele ficar bem rapidinho. Pelo menos de aceleração, né. Se eu não me engano, esses karts aqui tem 250 cilindradas. É menos do que o kart que a gente correu lá em Newquay. Mas, até aí, a pista de lá era gigante, né. Nossa, só tem louco lá no meu trampo. Só quero ver no que que isso vai dar. A gente nunca fez essa brincadeira junto. Vamos dizer que eu tô com um pouquinho de medo. Porque a maioria deles nunca correu de kart. Então, provavelmente eles não vão brecar e vão passar reto na primeira curva. Dá uma olhada pra galera do meu trampo aqui, ó. Só os loucos. Dá só uma olhada nessa caranga. Uma Mersa V8 AMG, mano. Biturbo. Biturbo, galera. Será que o cara tá fraco? Esses são os carrinhos dos caras do meu trampo. Esse aqui é meu amigo russo. Diga olá para os brasileiros, Chris. Diga olá, brasileiros. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo com esse cara aqui um dia, pra ele contar como é que foi a história dele, como que ele veio parar aqui na Inglaterra, e como é que é lá na Rússia, né. Converso com ele aqui, a gente marca pra gravar um vídeo, e vê o que que sai. Esse aqui é o Malik, que trabalha lá comigo também. Aí, ó, só os loucos chegando, ó. Tudo trabalha comigo. Ei, Abdul, diga olá para os brasileiros. Sim, sim, sim. Preciso para... Oh, sim, sim. Ó, ó um naipe da galera que trabalha comigo, gente. Ó como é que o cara vem, de calça branca pra correr de kart. Vocês estão vendo esse cara aqui, ó. Ele é primo do Ozzy Osbourne. Esse aqui é o Neil Osbourne, gente. É sério mesmo, eu conheço o primo do Ozzy Osbourne. Oi, olá, Brasil. Como nós estamos? É isso verdade? Sim, o Ozzy Osbourne é nascido em Birmingham, Aston. Ele é meu segundo filho. Ok, está muito longe de você, mas ainda está na sua família. Ah, sim, todo mundo sabe o Ozzy Osbourne, de Birmingham. Sim, sim, sim. Mas é a sua família, certo? Sim, é a minha família, sim. Aí, galera. Eu conheço aqui um parente de um cara muito famoso, ó. Olá, brasileiro. Todo mundo está bem? Todo mundo está bem? Esse cara aqui, ele era do exército de Paquistão. Não, não fale brasileiro. Vamos lá, cara. Fica em inglês. Eu estou dizendo que você estava de armeia. É por isso que você está tão forte. Sim, sim. Muito obrigado, obrigado. Rob, esse aqui é o cara que está organizando tudo aqui, ó. A galera aqui já preparando o psicológico, ó. Os cartas já tudo ligados. Daqui a pouco começa a brincadeira, mano. Ei, 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 ei. Eu estou tentando ser armeiado. Você precisa registrar um documento. Registrar? Oh, f***. Eu não tenho documento. A galera já está preparada para o assalto aqui. Um russo vestido assim, gente, não é coisa boa. Esse é o jeito inglês, ó. Olha o naipe do cara. O cara vem no estilo, ó. Aí sim, ó. Brasileira, solteira. Esse cara está casado, tá? Não, eu ainda estou marcado com o cara, mas eu ainda estou no mesmo tempo, sabe? E o lado, você sabe, porque às vezes você pode me encontrar em uma religião. Tem que ir, tem que ir, tem que ir. Bora tomar um gorô antes de começar a corrida aqui, ó. Ele falou que tem um bar aqui em cima. Vamos ver qual é que é. Bar? Vamos ver se é aqui. Não, aqui é onde a gente vai ter a reuniãozinha para saber como que a gente pode não se matar. Bar, ali, bar, bar, bar. Lugarzinho da hora, hein. Aí sim. E dá para ficar aqui de cima, ó. Só olhando a galera correndo lá embaixo. Caraca, gostei bastante desse lugar, hein. Saganagem, o cara falou que eu podia beber um copo d'água aqui em cima, aí, ó. Não tem ninguém aqui. Todo mundo preparado já, galera. Dá uma olhada, se não parece que está todo mundo indo fazer o assalto. Inclusive eu. Hora da corrida, galera. Então, fiquem aí com algumas imagens de como foi a nossa corrida. E vai ser muito emocionante, com certeza. Os melhores caras no VMI. Sim, no VMI. Um esquina de droga, você tem essa aqui, né? Viu? É assim que eles falam, ó. Esse co-co-co-lhe, galera. Então, o que é que eu vou fazer? Um ponto, eu vou fazer o co-co-co-co-co. O que é que eu vou fazer? Você não precisa chamar de alguém, mano. Eles estão falando em chinês. Não. Esse sou eu, galera. Na primeira bateria, o meu kart foi o número 20. Vocês podem ver que eu sou o único que não tinha o pé nesse retão. Tem aí. Por que pra mim é assim? Ou eu ganho ou eu morro tentando. Tchau. 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 Esse aí sou eu agora no kart 17 na segunda bateria. E o que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Os caras jogaram muito sujo. O meu kart estava muito mais rápido que o deles. E a galera ficou me segurando na maldade. Os caras correram olhando pra trás. Se eu jogava pra direita, os caras jogavam pra direita também. Foi jogo sujo. E como vocês podem ver nessa imagem aí, eu fiz a curva bem aberta e consegui passar o cara. Só que ele não levou muito da esportiva. Como vocês podem ver aí no vídeo que vai continuar, o cara me deu uma cacetada no meio da curva. Me jogou lá pra fora no meio dos pneus. Mas a malandragem não terminou aí não. Agora pra terminar bem o dia. Vou tentar dar uma lavada lá no carro e colocar o tênis do lado certo. Porque eu tô tentando colocar o errado. Eu já vou mostrar pra vocês o estado que os carros estão. Faz, sei lá, três semanas que a gente não lava. Aí vocês vão entender o que é o diesel. Porque aqui na Inglaterra tem muito carro diesel, né? E só de você andar com o carro nas pistas, nas rodovias, os carros sujam demais. Olha aí, insetos, mano. Não é sempre que tem isso aqui, não. Ainda mais no frio. Vamos lá pegar o VAP e dar uma enxaguada nos carros. Esse é o meu VAP, hein? Melhor compra que eu fiz aqui pra casa, mano. Isso aqui lava qualquer coisa e a marca dele é excelente. É essa aqui, ó. Carshire. Pode comprar sem dó, sem medo, que você não vai jogar dinheiro fora. Dá uma olhada no estado que tá o carro da Bruna, ó. Passa o dedo, ó. Os carros a diesel soltam essa crosta preta aqui e gruda. Fica tipo um óleo. Agora tem exatamente 6 graus de temperatura. E o único jeito de conseguir lavar o carro com essa temperatura é você enchendo o balde de água aqui, ó. Com água quente. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau. I've been feeling so small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go, spend my coin for sure, I'm gonna be myself, or I could be someone else, no one's stopping me now.